Música Nos dias 13 e 14 de abril, o Simpol sediou o 14º Confeipol com o tema Modernização da Polícia Civil, organizado pela Federação Interestadual dos Policiais Civis da região centro-oeste com o apoio do Simpap MS. Participaram do encontro diversos representantes sindicais de vários lugares do país que discutiram sobre a Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil que visa uma reestruturação da instituição para torná-la mais eficaz e ainda sobre o projeto do Oficial de Polícia Judiciária destacando a fusão dos cargos dentro da Polícia Civil. Hoje, nesse Congresso da Feipol, é um congresso eleitoral mas muito mais que isso, estamos discutindo a Lei Orgânica da Polícia Civil do Brasil onde nós criamos parâmetros mínimos para toda a Polícia Brasileira que ela hoje é singular em cada estado, mas queremos torná-la única na sua organização nacional. O projeto de Lei Orgânica Nacional, ele evidencia uma polícia mais organizada, mais profissional, trabalhando de forma sistematizada, conversando entre os estados porque você vai ter uma identidade policial e você vai ter a oportunidade de dar e desse profissional uma carreira fazendo com que a carreira seja atrativa e as pessoas cheguem na Polícia Civil para ficar. Nós esperamos levar aqui boas experiências para que possamos, lá no Rio de Janeiro, traçar algumas estratégias trazidas daqui para que a gente possa difundir entre os policiais civis lá do Rio de Janeiro. Eu acho que eventos dessa natureza, como outros anos que ocorrem no Brasil todo durante o ano, são de suma importância para o amadurecimento e o crescimento da categoria de policiais civis do Brasil de reconhecer que nós devemos evoluir em busca de um modelo de segurança que atenda não só aos policiais civis, mas principalmente à sociedade brasileira. E somente com a Polícia Civil valorizada, estruturada, renovada, com um novo modelo, a gente pode, se Deus quiser, combater essas facções, esses crimes organizados e dar uma nova segurança pública, uma segurança pública de qualidade para todos os brasileiros, em todos os estados da federação. E o Simpol Ceará está fazendo a sua contribuição com esse projeto OPJ, que a gente já vem discutindo e está em vias de implantação lá no estado do Ceará. Como o Brasil é um país continental, esse encontro e essa relação é importantíssima, de maneira que a gente possa trocar ideias, principalmente nas peculiaridades que cada estado tem e nas suas próprias polícias também tem. Durante o Congresso, houve ainda a eleição para a nova presidência da Feipol Centro-Oeste, tendo como vice-presidente Giancarlo Miranda. O Simpol, mais uma vez, é protagonista na luta nacional. Fizemos o 14º Congresso da Feipol Centro-Oeste, trouxe temas importantíssimos para a luta nacional dos policiais civis. O primeiro é o OPJ, Oficial de Polícia Judiciária. Já está sendo discutido esse projeto no Ceará. Inclusive, já há uma delegacia modelo trazendo a unificação dos cargos, a princípio de escrivão e investigador, trazendo uma modernidade e eficiência no atendimento do policial civil para o cidadão, para dar a segurança necessária que ele precisa. Depois, discutimos a Lei Orgânica Nacional, que dá também, como pressuposta, a unificação dos cargos e depois uma carreira única, dando valorização para o policial e depois dignidade para que ele chegue ao final da carreira como chefe da polícia. Queremos que os policiais, através da experiência e do mérito, sejam valorizados. E também que tenhamos uma polícia menos burocrática, o sistema que está hoje é falido e não atende da forma que a população precisa e necessita. A Polícia Militar está discutindo melhorias através do ciclo completo e se nós não nos movimentarmos, teremos aí uma carreira da Polícia Civil extinta e não queremos isso. Dessa forma, contamos com o apoio da categoria a essa luta nacional, que é a valorização de todas as carreiras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto